Nós vamos conversar agora com o advogado, líder, político, poeta, escritor, doutor Anchieta Souza. Ele que é da cidade de Limoe do Norte. Encontramos ele nessa noite aqui maravilhosa, onde o partido Podemos anunciou oficialmente o seu apoio ao pré-candidato a prefeito municipal Rosário Daniel nesse pleito 2020. Doutor Anchieta, eu acabava de falar para o Rosário Daniel, agora há pouco tempo, de que ele era um homem de sorte em ter o senhor como apoiador da campanha dele. Hoje o Anchieta Souza, doutor Anchieta Souza, hoje é filiado em algum partido, doutor Anchieta? Sou, eu quero parabenizar novamente o trabalho de vocês, que a semana passada a gente se encontrou, o gerleu de vocês, vocês vão muito longe, vocês com certeza vão progredir muito. Eu aqui em Limoeiro, como eu dizia naquela entrevista que eu dei para vocês, em 76 eu comecei a ter partido político aqui em Limoeiro e sempre fui o presidente, porque eu sempre dizia e digo que eu prefiro ser cabeça de bagre do que rabo de baleia. Então eu estou desde 2003, há 17 anos, no partido social liberal que é o PSL, que por sinal, findou elegendo o Bolsonaro. Mas eu vim muito antes do Bolsonaro, o Bolsonaro era do PP e eu já estava no PSL aqui em Limoeiro do Norte. Hoje eu não estou, eu estou filiado, porque a gente tem que se desfiliar para deixar de ser do partido, mas não estou comandando o partido, porque o partido em nível estadual se desfacelou muito, houve briga, não sei o que, como eu sou muito molo, não sei brigar, eu estou no PSL filiado, mas não estou atuando no PSL. Olha, doutor Anchieta, a gente gostaria de saber como é que o senhor vê hoje a pré-candidatura do Rosário Daniel, ele que, ele não é limoeirense, nascido aqui, mas é naturalizado. A gente pode se dizer que o povo de Limoeiro do Norte acolheu ele, queria saber como é que o senhor vê hoje a oficialização da pré-candidatura do Rosário Daniel à prefeito municipal de Limoeiro do Norte. É, na verdade, a nossa pré-candidatura ainda não está oficializada, porque provavelmente será dia 14 de setembro. Hoje o que está sendo oficializado na convenção do nosso Podemos é o apoio do Podemos em nível majoritário à candidatura do Rosário, que é do Partido Trabalhista Cristão. Mas eu vejo o importante, e esse negócio de ser limoeirense ou não ser limoeirense, o importante são as ações do homem. E como eu sempre digo, ah, por que está apoiando o Rosário? Porque eu já votei em todos, e nenhum deu o que Limoeiro necessita, o que Limoeiro precisa, porque como eu digo, Limoeiro era para ter no mínimo 120 mil habitantes se tivesse tido gestores, que tivesse a visão do potencial do Limoeiro. Não estou falando mal de ninguém, e nem sou a oposição. O que eu sou é posição a favor de Limoeiro. Nós precisamos explorar o potencial turístico, agropecuário, agroindustrial, de tanta coisa que tem em Limoeiro, e as pessoas vão deixando passar. Se acomodam, porque só um grupo aí realmente tem que acomodar. Realmente é verdade, doutor Anchieta. Olha, e hoje com esse apoio do Partido Podemos, como o senhor falou agora mesmo, o partido apoiando e oficializando o seu apoio ao Rosário Daniel, ele anunciou agora há pouco tempo que em breve vai haver a convenção do PTC, do partido no qual o Rosário é filiado. E aí a gente queria saber do doutor Anchieta, a gente perguntou ao Rosário Daniel, será que podemos ter um vice pré-candidato, um pré-candidato a vice do Rosário Daniel do Podemos? É, provavelmente, pelo que o próprio presidente estadual Fernando Torres disse, provavelmente será de outro partido. Porque se for depender de articulação, a gente está fazendo todas. com o MDB, via Ítalo, com o PL, via Carlos Eduardo, com o PSD, via Mazé e Domingos Filho, que inclusive com o pessoal do Paulo Duarte, para a gente conversar. Porque como a gente está buscando, literalmente buscando, uma melhora para Limoeiro, quanto mais gente nesse projeto, melhor. Então provavelmente poderá ser de outros partidos, porque o Podemos, inclusive, sabe disso, porque nós não traímos ninguém, nós falamos às claras. Então o Podemos sabe que poderá ser de um outro partido. Se não for, poderá ser também do Podemos. Ok, doutor Anchieta. Quero lhe agradecer pela disponibilidade, pelo papo aqui do senhor com os doidinhos da NET, Mazinho Maio de Releu Daraújo. Recebo o nosso abraço, o nosso carinho. Deixar os microfones aqui para algo mais aí que o senhor queira acrescentar para nossos milhares de internautas. Só dizer que o nosso partido, que nós estamos numa sede de uma diocese católica, desde 1938, tanto o Partido Trabalhista Cristão, quanto o Podemos, são cristãos. Então, nós temos muito que, com certeza, o nosso querido Deus está nos abençoando nessa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Anchieta Souza, advogado, Mazinho Maio de Releu Daraújo, eleições 2020.